Estudantes interessados ou já trabalhando em áreas como administração, contabilidade, economia, finanças, me procuram muitíssimo para estudar no Canadá, para ter um aperfeiçoamento profissional no Canadá. Eu diria que seria aí 30% dos estudantes que me procuram ou têm formação ou atuam nessas áreas ou os mais jovens têm grande interesse em navegar nessas áreas aí profissionais que são administração de empresas, contabilidade, análise financeira, economia. Acaba que essas grandes áreas têm alguns pontos de contato. E esses estudantes, quando eles têm já a graduação no Brasil, eu os direciono a buscar uma pós-graduação, geralmente. Da mesma forma que o curso que a amiga da amiga, amiga da vizinha, escolheu para fazer no Canadá e ela já está atuando no mercado de trabalho e está se saindo bem isso, aquilo, da mesma forma que aquele curso que está dando certo para outra pessoa, pode ser que não dê certo para você, as recomendações que eu vou fazer agora para administradores de empresas, contadores, economistas, etc, etc, são sugestões. É necessário fazer a análise e amadurecer a ideia para entender se para o seu perfil profissional, para a sua formação especificamente, essas sugestões são válidas. O que eu quero dar aqui para vocês são ideias, caminhos. Porque, para vocês terem uma ideia, só de colégios e universidades, cada um desses tipos de instituições, a gente tem para mais de 180 no Canadá. Tanto instituições de ensino públicas como privadas. Mais de 180 colégios, mais de 180 universidades. Então, é um universo enorme e muito rico. Se eu colocar nessa conta aí, as instituições de ensino de idioma, que muitas vezes os brasileiros acessam antes de atingirem o nível de inglês requisitado por colégios e por universidades, se eu colocar tudo isso junto, são mais de 900 instituições de ensino em todo o Canadá. E eu tenho acesso a todas elas. E se eu abrir a minha lista de cursos de todas essas instituições de ensino, dá mais de 12 mil cursos. Então, é muita coisa.